E aí galera, como vocês estão no Spider-Channel na área? Recentemente, num dos eventos da Sony, saiu o mais novo trailer de FNAF Security Breach. E como eu sou muito fã de FNAF, estou muito ansioso pra esse jogo, eu vim aqui fazer uma análise do trailer. E com o trailer também saiu uma gameplay. Então vamos fazer análise dos dois, ok? Então tá. Então se você gostou da ideia, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos nesse estilo. Eu acho que eu já estou enrolando demais. Então tá. Então bora. Pá, intro! Nas primeiras imagens do trailer, temos a máscara da Vennie, que pra quem não sabe, a Vennie deve ser a nova vilã de FNAF. Já que o Homem Roxo está morto há muito tempo. E pra quem não sabe, no último FNAF, o Homem Roxo entrou dentro da cabeça da Vennie. Então isso deve ser a origem dela nos jogos a partir de agora. Mas ele ainda vai estar no jogo, já que no começo do trailer a gente escuta a voz dele, falando como a Vennie era pequena e inútil antes dele chegar. Ou seja, um clássico discurso de manipulador. Ele provavelmente está influenciando a Vennie para fazer as vontades dele. E isso pode ser a causa dela de se tornar a nova vilã de FNAF. Algumas cenas à frente, temos a Vennie, em um lugar discurso, só com a luz vermelha. E pelo amor de Deus, esse jogo está muito lindo e pelo que parece também estar muito assustador. Eu espero muito ter a oportunidade de jogar ele. Mais algumas cenas à frente, temos que parecer a Vennie sem a máscara, mas com uniforme de segurança. Ela provavelmente deve ser a segurança dessa nova Fred Fazbear Pizzaria, que por sinal vai se passar dentro de um shopping. Mais algumas cenas à frente, temos o que parece ser um labirinto, onde provavelmente a gente vai ter que escapar de algum animatrônico em alguma fase específica. Eu tenho a teoria que esse jogo provavelmente deve se passar por fases. Mas eu não tenho certeza, tipo, cada fase é um animatrônico que te persegue. Pra mim é uma boa ideia. Mais algumas cenas à frente, temos a primeira aparição da logo da nova Fred Fazbear Pizzas, com a Vennie passando ao fundo. Não dá pra ver exatamente qual é o nome, mas deve ser algo em torno de Fred Fazbear Pizzas, já que toda a citaria do Fred Fazbear é em torno de alguma coisa disso. Deve só mudar uma coisinha ou outra. Aqui temos uma das primeiras aparições de um dos animatrônicos do jogo. Essa animatrônica se chama Roxane, e na minha opinião ela provavelmente foi inspirada no Wolf, que é um animatrônico robô que aparece nos livros, mas ainda não teve sua aparição nos jogos. Em seguida temos a aparição de um outro novo animatrônico. O nome desse animatrônico específico é Moat Gomeri. Me desculpa se eu errei a pronúncia desse nome, que o Scott escolhe cada nome pra dar pros bichos. Mas algumas cenas à frente, temos a primeira aparição da Glamrock Chica, que é a nova Chica, já que quase todo FNAF tem uma Chica nova, exato Sister Location. Mas em seguida em FNAF 6, apareceu uma Chica Funtime, então de certa forma ela tava no Sister Location. Mais algumas cenas à frente, temos a aparição de todos os animatrônicos juntos, inclusive o Fred, que era um animatrônico indispensável, já que ele é a logo da Fred Fazbear Pizza e o mascote deles. E parece que eles entram no palco numa espécie de elevador. E esse jogo está muito bonito, olha os animatrônicos, esse jogo vai ser muito top. Mas algumas cenas à frente, temos a aparição do nosso protagonista, a pessoa que vamos jogar nesse jogo. Pelo que parece, o nome dele é Gregory e eu acho que ele foi sequestrado pelos animatrônicos e conseguiu fugir. E provavelmente fecharam a pizzaria com ele lá dentro, ou seja, ele está preso com os animatrônicos e com a Vennie. Só que é engraçado que nesse parte do trailer, a Vennie está falando que vai fugir com ele. Será que a Vennie está saindo da lavagem cerebral do William Afton? Mais algumas cenas à frente, temos o nosso protagonista se escondendo da Vennie como guarda. Eu acho que esse jogo vai ter mais ou menos a mesma mecânica de Hello Neighbor. Tipo, o personagem inimigo está vindo, a gente tem que se esconder e se ele pegar a gente, é game over. Mais algumas cenas à frente, temos o Greg fugindo, que parece ser uma área subterrânea da pizzaria ou shopping. E temos a Vennie novamente falando, eles vão caçar você, eles nunca vão parar de caçar você. Então provavelmente o Gregory fugiu e agora os animatrônicos vão tentar pegar ele de qualquer jeito, vivo ou morto. Mas algumas cenas à frente, temos o que parece ser o Gregory andando no shopping e indo parar no palco da chica. E pelo que parece, nesse jogo vamos ter os animatrônicos fazendo o que eles foram feitos para fazer, entre ter crianças cantando e dançando. E eu nunca vi isso em nenhum jogo de FNAF e eu achei isso muito legal. E eu não sei se vocês repararam, mas tem reflexo no chão. Esse jogo realmente está muito bonito. Eu acho que meu pobre PCzinho não vai aguentar rodar esse jogo. É, eu vou ter que arrondir algum jeito de jogar esse jogo. Algumas cenas à frente, temos uma cena que eu achei, tipo, muito engraçada. Pelo que parece o Gregory escorregando num daqueles escorregadores e caindo numa piscina de bolinha. Me lembrou bastante a Big Bang Theory, na cena do Bazinga. Será que em algum momento do jogo a gente vai ter que entrar nesse escorregador para fugir de algum animatrônico e cair na piscina de bolinhas? Eu acho que seria bem engraçado. Em algumas cenas, já fizemos o Gregory se escolhendo da chica na cozinha. Eu acho que isso pode ser uma referência ao FNAF 1, já que no FNAF 1 a chica sempre ficava na cozinha. E também pode ser uma referência ao Jurassic Park naquela clássica cena dos raptores na cozinha com as crianças. Mas algumas cenas à frente, temos Gregory num cenário que parece um pântano. Eu acho que isso provavelmente é o cenário do Multigomer. Já que o próprio está nesse cenário. Eu acho que provavelmente nessa fase a gente vai ter que se esconder do Multigomer. E também temos uma voz falando. Vocês vão fazer o que eu mandar, senão vocês dois vão queimar. O que eu provavelmente acho que deve ser a voz do William Afton ou do Springtrap. Se o Springtrap voltar nesse jogo, né? E se repararem, ele fala vocês dois. Será que a Vani vai ter algum parceiro nesse jogo? Vamos descobrir somente quando a gente jogar, né? Ou ver um vídeo de alguém jogando. Mais algumas cenas à frente, temos Gregory sendo perseguido pela Roxane. Pelo amor de Deus, eu odeio o jogo onde a gente é perseguido por algum bicho. Eu vou ter muito medo na hora de jogar esse jogo. Mais algumas cenas à frente, descobrimos que Gregory provavelmente vai ter um mecanismo que deve ser as câmeras desse jogo. Que, se nós percebermos, temos o símbolo do Fred ali com 100% de carga. Há teorias que o Fred não vai ser um inimigo, e sim um aliado que a gente vai poder controlar. Pelo próprio monitor aí. E que eu acho isso uma boa ideia, que isso não foi apresentado em nenhum outro FNAF. Mas algumas cenas à frente, temos a aparição de outro animatronic inédito. Que parece ser uma espécie de palhaço. Que, tipo assim, já era teorizado há muito tempo, desde o FNAF 6, que a gente provavelmente ia ter algum animatronic baseado em palhaço. E finalmente veio. Agora, só falta saber o nome dele, que ainda não foi revelado. E se foi revelado, bom. Eu ainda não tô sabendo. Mas algumas cenas à frente, temos o Maltogormary perseguindo o Gregory. E que deve ser outra daquelas perseguições da gente contra os animatrônicos. Mas algumas cenas à frente, temos o animatrônico Sol. Que eu acabei de perceber na edição, que aquele outro animatrônico que eu falei que era palhaço, é o animatrônico Lua. Eu acabei de criar a teoria que eles podem se chamar Sun e Nu. O que vocês acharam? Comentem aí nos comentários. Mas algumas cenas à frente, vemos um animatrônico com o apelido Edmund descendo pelo escorregador. Que provavelmente está perseguindo o Greg. Então descer pelo escorregador não funcionou muito, meu amigo. Tamo ferrado. Algumas cenas à frente, temos a primeira aparição da Vane com a luva do Glitch Trap. Isso prova que realmente o Trás do Glitch Trap existe. Ele devia ser uma versão beta do Spang Bonny. E eu realmente acho que a Vane até agora é a vila mais assustadora de todo o FNAF. Algumas cenas à frente, inclusive a última cena, temos a aparição do que parece ser um Nightmare ou um Twisted. Os Nightmares no FNAF 4 eram frutos de sonhos do garoto que recebeu a mordida de 1983. Só que eu acho que isso é mais um Twisted, já que os Nightmares já foram apresentados. E os Twisted ainda não foram apresentados nos jogos, somente nos livros. Então eu acho que finalmente vamos ter a introdução dos discos de ilusões nos jogos, já que eles já existem nos livros. Então tá galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal para mais vídeos nesse estilo. Então tá, eu acho que esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço meu, falou galera! Tchau! 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 Tchau!